Olá, boa noite. Reflexões do Salmo 62. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca para essa cair. Para Deja me derrubar de minha posição elevada, tem prazer em contar mentira. Diante de mim, elogiam, em seu coração, porém, amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Reflexões do Salmo 62. Deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhando esse vídeo, tá bom? Deus vai sempre te abençoar. Deixe o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado sempre por acompanhar aí mais um trabalho do canal Foco na Mensagem. Hoje, fazendo a reflexão do Salmo 62. Em silêncio diante de Deus, a minha alma espera. Às vezes, precisamos ficar em silêncio. É, não falar muito. Ficar em silêncio, tem hora. Às vezes, o silêncio diante de quem? De Deus. Certo? Porque dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Então, que a reflexão desse Salmo possa falar em seu coração. Não se esqueça. Deixe o like ao assistir o vídeo. Comente a respeito do trabalho que você vai assistir. Tá bom? E, se puder, use sempre as comunidades. Também deixe um oi na comunidade. Tá bom? Então, hoje, eu falei sobre o quê? Reflexões do Salmo de número 62. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família. Não se esqueça de deixar o like, tá bom? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite iluminada, guardada e protegida pelo Senhor dos Exércitos. Graças e paz.